E oooora BORSOL! Aqui eu falei com o cara e sejam abogidos a um novo vídeo aqui no canal Deixem-nos vir para um novo vídeo de Minecraft! Descobre a vivência com o JTS Gamer! O ursolo aqui que faz outro esquema! Neste vídeo vamos colocar os muros mais altos Estes muros aqui Manos! E porquê que eu estou aqui? Apanhar pedra! Para tocar fora! Caracas! Vamos apanhar só aqui um pouco de pedra Para vocês verem! Quando não vamos apanhar e tal Ainda o que acaba era um corte E depois voltámos quando tivermos tipo 10 pecas Fiquem bem até já Teste de tirar estas armas todas daqui! Pessoal estamos de boa! Há muito tempo tiraste tudo aqui Porquê que não faz isso tu? Cala-te! Eu estou a construir A nossa famosa casa Cacia Tu é que plantaste as árvores Tu é que devias tirar Tu é que plantaste as árvores Tu é que devias tirar Cala-te tirar Mas eu estou a ter que gastar pedra Ou o mar Só se cala Só se cala e parte Espera aí Põe aqui ferro Estas eram os únicos blocos que eu tinha Estas eram os únicos blocos que eu tinha Espera eu vou plantar uma árvore No JS Gamer Oh mano vai destruir aquelas árvores Que chato Que chato Não dá para plantar aqui Anda lá daqui um pouco eu não quero pôr a lá E não posso Porquê? Porque a bola caia é lenta Não dá Tiveste sono Se ela for uma árvore E se ela for uma árvore É para mim Que an? Se ela for uma árvore É para mim Está bem A minha ideia é aumentar mais 2 no episódio Eu vou tapar isso depois Mas é mesmo lá no alto Eu vou dar uma hora Esta é vazia Chega lá pata do caraças Como é que é? Demoras muito? É vem cá fazer isto Mas é que eu já estou aí a chegar não é por nada Vem cá tu fazer isto os burros Não obrigada Ah Ai mano que porra é essa? Só para quem não sabe o WK é tão burro Que ele chegou a ponto de tipo Ele tinha 2 peques de pedra E o que é que o nabo faz? É explodido por um creeper E não tem mais nada Olha tu és mesmo burro Estás a destruir folha a folha Não acredito neste cara Eu digo para tu destruís a madeira Depois destruís a madeira da árvore As folhas caem todas Inteligência Ah é? Não é não? É sim Boas Não mano que burro Nossa Salve Pasou Srave Ai que caramba Ai que caramba Ai que caramba é gelado É possível Não. Faz Chat Não Eu não tenho Ah tenho eu tenho Aqui Onde você acha? Esta é que eu sabia Isso é uma picareta na água Era só patrolar, era uma pedra E ainda tem uma areia Não, mas eu nunca quero apanhar isso Está aí no chão Hashtag Não sei Ei, eu estou com os um lugar a fome Ei, sim não Aqui não Não, depois vai ver no vídeo Ele ainda não destruiu Vou levar a coisa comigo Comida Ah, mas é assim É, mas só para destruir a madeira toda da árvore é preciso dois árvores, tipo Porque a madeira cresce para os lados também, Bu Ninguém te mandou plantar árvores Não, foste o que plantaste, estás aí a fazer Foi nada, está calado Oh, dropou uma a passar para mim O que é isso? Chupa Dropou mesmo, não estou a usar Tive uma ideia Certamente Não, caiu aquela madeira E eu também Não, caiu aquela madeira E eu também Não Não, vão ficar as folhas a flutuarem Fica Por acaso ficam mesmo Ficam nada WTF Eu acho que não Eu tenho a certeza que sim Tenho quase Tenho quase certeza que sim Ou se não play 6 ou 4 sem folha e folha Tenho quase certeza que sim Ou se não play 6 ou 4 sem folha e folha Ah isto faz parte da mesma árvore Flore Nossa senhora, que árvore mais gigante Um manso burro Tu és tão burro Que juntaste as árvores todas Ou Ou Só para você Aprender a calar Damos itens Estão todos ai Eu não apanhei nada Ah então só Tem aqui 44 Paredes de pedra Fiz Fiz Tem aqui 34 paredes Ah não é adultos Bem me parecia Não é que tu meninas Não Já chega Não é lá de esperamos é isso Olha vamos ver esta árvore Se esta árvore não cair vou ter de partir folha a folha Esta árvore está pequenina Filha da mãe vou ter de partir folha a folha Ai que diabetes amigo Eu tinha quase certeza Porque eu já joguei single player Não custa nada para ti Não Não queres vir Queres tocar Queres vir fazer antes Ah Isto que eu estou a fazer Não Não Ora dropa uma maçagem Opa Sabes quantas maçagens eu tenho? Só em tipo Ter destruído um bocado Ai 5 maçagens Foga Burrado Só em 4 folhas Parti também É E estás 5 maçadas inteligente Não Porque tem tipo uma fila só Ou 2 Ou 2 Vem Eu aparei agora a primeira maçada Brin Brin Só tenho uma maçada Brin E não Eu falo que tem uma maçada Não Eu falo que tem uma maçada Não Eu falo que tem uma maçada Manet 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 Estou a partir mais areia aqui em casa Estou a tragar a casa toda Manet Estou a tragar a casa toda Manet 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 Estou a partir o que O que te atrapalha O resto é um parto Manet 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 Man lord Manet 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 Tiro block Manet Manet Espera aí deixa-me só partir esta Você sabe esta serie é minha e do WK, sai tipo um episodio no meu canal deste episodio no WK Ora vou dormir Passem lá no meu canal, deem like Subscrevam-se no meu canal também do JSGamer, se não forem inscritos Eu vou só pegar aqui num bloco mesmo, um bloco de battle Mas não, não é para nada Eu vou voltar no vídeo 2 Porque um vídeo tipo a Vídeo que eu não vou ouvir mantra Porque eu vou lá por aqui no tempo mesmo Ó João não é para nada, eu só te vou dar assim uma coisa Só te vou dar assim mesmo uns shillings Eu tinha aqui e não sabia Ok Música Música Pensa no meu celular Pensa no meu celular Música 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 Eu vou acabar com a espada e tudo Estás teando? Para! Sério, não me matas a mim que eu tenho muitos dedos Está bem Está bem, não te matas a ti, tu não me matas a mim Para! Espera aí! Grande filho da mãe Eu ia por tirar ai! Olha, vou dropar tudo Está tudo Só tinhas a espada no teu inventário Eu sei Eu não tinha só a espada Eu vou ver no vídeo Vou ver o vídeo todo Sem perder uma parte Oh, mas eu vejo os vídeos todos Eu vejo os teus vídeos todos sem perder uma parte Eu tinha isto já Olha, tem aqui mais coisas Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Que filha da mãe Tem duas escadas de aira E um bocada de asas Oh mano, ainda falta muita coisa Mas muito mesmo O resto está aí O resto está por aí Eu não me apanhei mais nada Pode ver no vídeo Ok Como é que tu veste apanhar por lá em uma coça Pronto, bem no vídeo Ah se bem, não vai fazer aquela obra Que filha Foda Não consigo fazer o parkour Fugiu o pé Vou fugir Olha, eu consegui fazer o parkour Eu fugi do João Certamente Olha, já estou aqui no centro Onde é que tu vai? Eu não sei ter aqui em cima da árvore Eu vou fazer o que vai fazer Ah, anda para aqui Nossa, que burro Mas e ai pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Falta ali um bloco de areia Está em cima da minha cama Está em cima da minha casa Está em cima da minha casa Um bloco de areia Exato Pessoal, peço desculpa Porque a playstation só dá para gravar 15 minutos Mas e ai pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se gostaram deixem um goste de like Se não gostaram deixem um like na mesma E fuiiii Fuiiii Paz Finalmente, eu posso voar Paz Fiquei velho até logo e fui Próximo Próximo